e você deve ter, se você lembrar de alguma você conta pra gente, várias histórias interessantes do Mário Sérgio de coisas que ele falou de situações dele, se você lembrar de alguma ele puder contar, porque o Mário Sérgio é um cara que além de ser uma grande figura e querido por todos os times, inclusive pela dupla Grenal quando ele ia a Porto Alegre se ele entrasse em uma churrascaria a churrascaria inteira levantava pra bater palma exato eu tenho várias histórias pra contar do Mário e essa daí que você acabou de citar eu vi, a gente foi fazer um jogo em Porto Alegre, um jogo do Internacional, na semifinal da Libertadores de 2015, Internacional e Tigres quando terminou o jogo nós fomos ao barranco tradicional, reduto lá da noite de Porto Alegre meu amigo, quando a gente entra no restaurante tinha uma galera com a camisa vermelha voltando do jogo e tinha uma outra galera que tava de azul que tava lá no outro canto quando eles viram o Mário Sérgio a dupla Grenal se uniu todos pegaram o Mário Sérgio juntos e ficavam jogando pro ar Mário Sérgio nosso ídolo ele foi campeão do mundo pelo Grêmio jogando uma barbaridade contra o Hamburgo e participou do Timasso campeão brasileiro invicto em 1979 então ele foi ídolo dos dois que é algo que eu acho que só ele conseguiu eu não consigo me lembrar de outro nome aqui é o único título invicto da história do Campeonato Brasileiro de 1979 rapaz, o Mário Sérgio o Mário Sérgio foi um privilégio conviver com o Mário Sérgio eu diria pra você que foi uma escola de vida sabe Fabrício porque eu tive a chance de trabalhar com o Mário em duas oportunidades uma no Sport TV na virada do século entre 98 e 2001 ele era comentarista do Sport TV e trabalhou comigo e depois no Fox Sport quando nós nos aproximamos muito e formamos uma amizade porque entre 2012 e 2016 o ano da tragédia eu, ele e o Vitorino Sherman fizemos a maioria dos jogos juntos então era meio que um trio já fixo numa escala lá era eu, Mário Sérgio e Vitorino Sherman e nós ficamos muito amigos e entre muitas histórias que eu poderia contar aqui eu me lembrei de uma que tem a ver com o Corinthians eu e Vitorino Sherman também em Porto Alegre numa outra viagem num jogo nesta mesma Libertadores de 2015 entre Inter e Santa Fé na fase anterior nós saímos mais tarde do Beira Rio e os restaurantes estavam fechados aí o Mário virou pra gente e falou assim ó eu tenho umas garrafas de vinho lá no meu quarto vamos lá pro quarto a gente pede pro pessoal da cozinha lá cortar uns queijos pra gente e a gente faz um queijos e vinhos lá no quarto beleza? beleza você e o Mário e o Vitorino Sherman e o Vitorino Sherman aí nós fomos lá pro quarto do Mário rapaz e aí uma garrafa de vinho vai duas garrafas de vinho três garrafas de vinho aí a gente já tava falando meio que japonês né já tava todo mundo alegre rindo de tudo e aí cara ele vira no meio do papo e solta uma pra mim pro Vitorino Sherman eu tenho uma notícia exclusiva pra vocês Vitorino eu vou te consagrar aí porra o que que foi Mário? Guerreiro já é jogador do Flamengo porra aí eu e o Vitorino ficamos pra trás pá o que que é isso Mário? tá maluco? tá mamado? ele falou cara o meu filho é empresário do Guerreiro e é verdade na época o Bruno era empresário do Guerreiro e aí o Bruno falou pro Mário o seguinte pai o Guerreiro já está acertado com o Flamengo ele não vai renovar com o Corinthians o contrato vai terminar e quando terminar o contrato ele vai para o Flamengo na metade de 2015 e foi exatamente o que aconteceu cara no dia seguinte Vitorino Sherman no Fox Sports Rádio foi o primeiro cara a dar essa informação isso dois meses antes e na época o Rodrigo Caetano que era dirigente do Flamengo negou o pessoal do Corinthians falou que não tinha nada disso e confirmou a informação então Mário Sérgio ajudou o amigo Vitorino Sherman passando uma informação e isso aí depois de três garrafas de vinho quer dizer ele devia ter promotido pro filho filho eu não vou contar pra ninguém não e ele estava na dele aí primeira garrafa segunda garrafa terceira garrafa a língua do homem soltou e ele mandou e aí Fabrício você vai entender a minha reação e a reação do Vitorino porque na época isso teve um impacto muito grande né cara o Guerreiro ele era um ídolo da torcida do Corinthians ele fez o gol do Mundial do Corinthians da final e da semifinal da final e da semifinal ele fez gol de Recopa Sul-Americana em cima do São Paulo ele era um jogador em alta o maior ídolo do futebol peruano mas aí Fabrício essa história me fez lembrar de Mário Sérgio e como nós estamos aqui falando para a fiel torcida corintiana e quem acompanhou na época se lembra do impacto dessa notícia essa notícia saiu primeiro no Fox Sport dada por Vitorino Sherman e a fonte era Mário Sérgio do Bruno empresário do Guerreiro e a notícia acabou se confirmando foi um furo de reportagem do nosso querido inesquecível Vitorino Sherman passado a ele por outro inesquecível Mário Sérgio tem uma história do Mário Sérgio tem duas histórias do Mário Sérgio que eu adoraria contar aqui se desse tempo é possível manda rapaz mais duas histórias até como homenagem a Mário Sérgio porque infelizmente o mundo da comunicação perdeu dois caras como Mário Sérgio e Vitorino Sherman eles eram demais eles eram diferentes e até hoje estariam aqui com a gente passando tudo que eles podiam passar Mário Sérgio eu o apelidei de O Sincero vem aí O Sincero Mário Sérgio comentarista do Fox Sport e por que que eu o apelidei de O Sincero por causa de duas histórias a primeira 2013 o Atlético Mineiro fazia uma grande campanha na Libertadores da América e seria campeão num programa do Fox Sports apresentado por Eduardo Elias Eduardo Elias vira para Mário Sérgio ao vivo e pergunta num domingo à noite Mário Cuca é o melhor treinador brasileiro? Mário Sérgio na lata responde sem dúvida Cuca é o maior e melhor treinador brasileiro da atualidade mas tem um detalhe ele é mau caráter porque ele me derrubou no Botafogo ele fez panela com jogadores para os caras fazerem corpo mole e entregarem o jogo para eu cair e ele assumir no meu lugar e ficava ligando lá para o Juvenal no São Paulo para derrubar o treinador para que ele voltasse para lá então sem dúvida ele é o melhor treinador mas ele é mau caráter Mário Sérgio está no ar tanto é que depois quando o Atlético foi campeão em cima do Olímpia nós estávamos no Mineirão e após o jogo o Vitorino colocou o fone no Cuca para conversar com o pessoal da cabine e aí o Cuca virou para ele e falou assim Mário eu queria te pedir desculpas porque eu realmente não fui correto com você você me desculpa eu não agi bem com você foi mal e aí o Mário virou para ele e falou assim Pô Cuca tudo bem esqueça isso parabéns pelo seu trabalho parabéns pelo seu momento curta o seu momento ou seja o Cuca endossou que não foi legal e não foi correto com o Mário Sérgio essa foi a primeira história aí tem a segunda que cara despedia de futebol programa que marcou época lá na Fox e tal logo numa das primeiras edições o Dunga que era técnico da seleção brasileira foi ao estúdio e no estúdio estávamos eu Mário Sérgio e Luciano Calheiros recebendo o Dunga o programa vai e tal tá rolando aí o Luciano Calheiros faz a seguinte pergunta para o Dunga ô Dunga você convocaria o Mário Sérgio para a sua seleção brasileira e aí o Dunga respondeu pô claro pô Mário Sérgio foi um craque foi um jogador excepcional de muita qualidade é claro que eu convocaria aí o apresentador João Guilherme quis ir no embalo do Calheiros e aí eu perguntei para o Mário Sérgio Mário Sérgio e você Mário você convocaria o Dunga para a sua seleção brasileira rapaz eu nunca vi tanta sinceridade na minha vida ele estava do lado do cara ele virou para mim e falou assim não eu não convocaria porque o Dunga foi um grande jogador mas eu preferia jogadores mais refinados com mais qualidade técnica então eu convocaria o Falcão eu convocaria o Cerezo eu convocaria o Clodoal do lado do cara do lado do cara aí ficou aquele clima no estúdio tipo assim eu não sabia onde ficar a minha cara e o Dunga ficou meio perplexo e ele na dele lá e aí eu tive a ideia de chamar o comercial vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com o expediente de futebol entrou o comercial e aí um silêncio no estúdio ele não falava com o Dunga eu nunca falava com ele aí depois eu fiquei sabendo que eles tiveram um atrito uma desavença mas ele mandou na lata quer dizer esse era o Mário Sérgio ou sincero o Mário Sérgio